Uma das mais tradicionais festas religiosas aconteceu neste domingo. Milhares de pessoas acompanharam a procissão de passos. São 118 anos da caminhada do encontro. No mesmo horário, Nosso Senhor dos Passos sai da catedral e Maria das Dores da igreja de oficinas. Com cantos e orações, os fiéis passam por várias ruas. A procissão de passos é uma festa popular. É da devoção popular que se faz exatamente para se preparar para a Páscoa do Senhor, mas salientando a dor e o sofrimento de Jesus. Ele que carrega sobre os ombros a cruz, onde vai ser morto, e há o encontro com a mãe. É isso que se salienta na procissão de passos. Antes da saída, muitas pessoas aguardavam a imagem para iniciar a procissão. Idosos, crianças, famílias inteiras participaram da caminhada. Esta solenidade é uma preparação para a Semana Santa, que antecede a Páscoa. Depois das imagens percorrerem as ruas da cidade, o encontro aconteceu na frente da catedral. Para a igreja, este é o momento de renovação da fé e integridade com a família. Certamente é o momento de uma renovação da fé de todos nós. Cada procissão é uma renovação da fé. Ainda bem que o povo de Deus entende que é preciso caminhar com Jesus, em direção a uma maior paz, que é fruto da justiça, que é o tema da campanha da fraternidade deste ano. O encontro, mais uma vez, emocionou os presentes. Apesar do sol forte, os fiéis acompanharam as imagens até o fim. Com a presença do bispo de Lages, as pessoas ouviram as palavras de exemplo de nosso Senhor dos Passos e da compaixão de Maria pelo seu Filho. Queremos encontrar Jesus e Maria para termos as palavras, as atitudes, as decisões, segundo o projeto de Jesus, que é um projeto de salvação e de um mundo melhor. O princípio é o fim, o princípio é o fim.